O verão chegou e com ele a oportunidade de curtir os dias ensolarados. Curtindo a piscina, o mar, o sol. Mas pra aproveitar da melhor forma e meu cabelo não sofrer com os danos causados pelo cloro, sal e raios UV, eu uso a linha Natura Lumina Cabelos Expostos ao Sol, que protege o meu cabelo desde a primeira aplicação. A exclusiva biotecnologia Proteia se adapta ao nível do dano e regenera o cabelo de dentro pra fora. O shampoo e a máscara restauradora podem ser usados todos os dias. E o spray protetor me ajuda a cuidar dos fios antes e depois do sol. Quando você usa Lumina, seu cabelo fica duas vezes mais fortes e regenerados. E sua beleza toda se ilumina. Natura Lumina. O mundo é mais bonito com você.